E a MRV traz pra você uma oportunidade única pra morar bem em Taubaté, o Tempos Village, condomínio de casas fechado, de 3 e 4 dormitórios com suíte. Área de lazer completa, segurança e a localização privilegiada, próximo ao Taubaté Shopping. Plantão de vendas no local, a casa decorada também está à disposição para uma visita, venha conferir. MRV e Tempos Village, esperando você.